Em tempos de internet, redes sociais e WhatsApp, ver uma cena como esta está se tornando cada vez mais rara. Entre os meses de maio e junho, a incidência de ventos aqui no interior do estado é cada vez mais forte. Essa meninada aqui aproveita esses ventos para soltar pipa e gerar uma competição bem divertida entre eles. Algo muito raro nos dias de hoje. Descalços e com o olhar atento da vovó, esses meninos se divertem e até rola uma competição. Vale quem conseguir cortar a linha do adversário e quando isso acontece, haja correria, pois o prêmio é a pipa do oponente. A brincadeira é saudável. Com bastante cuidado e sem o uso de serol, eles abrem mão da modernidade para fazer o que mais gostam. Eu prefiro mexer e jogar, soltar pipa, porque mexer no celular. O melhor da turma aí na pipa? É eu mesmo. Você derrubou quantas hoje? Só duas só. Torei cinco hoje. Cinco? Foi. O que vocês fazem aí na hora que derrubam a outra pipa? A galera corre atrás para pegar lá. É. Cada um escolhe uma cor característica para a sua pipa. Isso vai diferenciar uma da outra quando estiver lá no alto. Pode ser a bandeira de um país ou até mesmo o time do coração. É, eu vou pelo meu time, que é o Flamengo. Por isso tua pipa é vermelha? É. A brincadeira atrai curiosos. Os que não têm sua pipa vêm acompanhar os colegas de perto. Mas é bom eles brincando assim, tranquilo, nas ruas. Para avaliação dos ventos aí, tá bom? Para soltar o pipa no mês de maio, viu? Tá sim, bom demais. Lembra do olhar atento da vovó? Pois é. Ela diz que prefere eles pertinho de casa e soltando pipa do que longe e talvez fazendo algo errado. Aí aqui eu tô vendo, eu tô aqui cuidando da casa, eu tô dando fé, olhando, reclamando se estão fazendo alguma coisa errada. Com o mês de junho batendo a porta, as redes sociais estão perdendo de goleada para a meninada. Tá no retomãozinho. É, 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 é...